Música Vencedora do prêmio Nansen de Refugiados da Agência da ONU para Refugiados, a ONG colombiana Rede Borboletas atende mulheres vítimas do deslocamento e de violência sexual e doméstica. Representantes da organização visitam comunidades e aconselham vítimas e pessoas em situações vulneráveis na cidade colombiana de Buenaventura. Com altas taxas de conflitos armados, a população de deslocados na Colômbia ultrapassa os 5 milhões de pessoas. Em Buenaventura, as mulheres são frequentemente alvos de abusos e violência. Para atender o que é isso, para chegar a mulher violentada, para chegar a mulher violentada, e dizer-lhe, aqui está esse ombro, aqui está esse ombro. Convidadas para o 30º aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, as representantes da ONG participaram de um encontro realizado pelo Acnur na cidade estrutural. Nascida em torno de um aterro sanitário, a cidade estrutural possui um dos maiores índices de pobreza de Brasília. Além de viver em condições precárias, muitas mulheres da cidade estão vulneráveis à violência sexual e doméstica. Em passagem pelo Brasil, as ativistas colombianas promoveram troca de experiências e levaram para casa o reconhecimento de um trabalho essencial para a humanidade. O prêmio mudou porque por meio do prêmio, um se projeta, um sim pode e que sim pode seguir avançando e que sim há oportunidades para nós, as mulheres que somos desplazadas, que somos violentadas, então que sim podemos lutar e vamos a seguir lutar, é a meta e o propósito que temos. Quando nos criamos como Redes, primeiro, nós colocamos o nome de Mariposas de Alas Rotas. Por que Mariposas de Alas Rotas? Porque quando uma mulher é violentada, sempre fica com as alas rotas. Vamos chamá-las Mariposas de Alas Nuevas Construindo Futuro. E assim ficou. Aplausos 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 Aplausos